A comunidade do bairro Tijuco se reuniu na tarde de domingo em um show de prêmios beneficente. A ação teve como objetivo arrecadar fundos para a reforma do Salão Comunitário, que acolhe diferentes atividades da paróquia de São José Operário. A paróquia de São José está realizando hoje esse show de prêmios em benefício desse salão mesmo, que está em reforma e agora faltam alguns detalhes como o piso e também a pintura. O que foi arrecadado neste evento de hoje será gasto na pintura do salão para atender as pastorais, os movimentos, a catequese da paróquia. É muito gratificante, né? A nossa paróquia está crescendo cada dia mais com o Padre Vinícius, né? E com isso a gente está proporcionando uma festa num domingo diferente para a comunidade e estamos ajudando a igreja. Muito bom isso. Eu sou daqui da paróquia de São José, estou no domingo, porque eu gosto muito de ajudar a igreja, né? E divertindo também, né? Aí a gente tem que sempre estar presente, né? E é divertidíssimo. A gente fica muito feliz de estar aqui com esse povão aqui e, se Deus quiser, torcer para o pessoal ganhar e eu também. Quem participou pôde concorrer a diferentes prêmios. A paróquia conseguiu, através de algumas doações, alguns membros da paróquia também fizeram doação. Então, nós temos fogão, mesa de centro e madeira de demolição, armário e madeira de demolição, um valor de mil reais, uma geladeira. São alguns prêmios e também alguns prêmios relâmpagos que a gente faz na hora do evento. E a comunidade participou ativamente. Segundo o Fábio, cerca de 500 pessoas prestigiaram e concorreram aos prêmios. A paróquia chamou a comunidade, a comunidade se faz presente, não é a primeira vez. O padre Vinícius, que é o paróquio da paróquia, sempre tem feito algum apelo e a comunidade responde a esse apelo que ele faz para que as pessoas possam ajudar nas reformas de vários prédios que a paróquia está fazendo. Em breve, terá início a reforma da Igreja Matriz. O evento fez parte da festa em honra ao Bom Jesus do Lenheiro. Até ontem, no sábado, aconteceu aqui a procissão do Senhor Bom Jesus do Lenheiro. Foi uma festa grandiosa, com a presença de muitas pessoas. Dom Célio presidiu a celebração antes da procissão. Enfim, foi uma festa para de fato louvar a Deus, sobretudo neste ano mariano. E nós também lembramos de Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Nossa Mãe.